Um vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar operadores de empilhadeiras ajudando um motorista novato em uma empresa de Criciúma, Santa Catarina. O caminhoneiro manobrava a carreta Rô do trem de ré quando o dole virou e fez com que a carreta ficasse em Z. Dois operadores de empilhadeira decidiram ajudar e conseguiram alinhar a carreta novamente, permitindo que o caminhoneiro concluísse a manobra. Criciúma, Santa Catarina. Criciúma, Santa Catarina.